Bem, o Diego Nunes da Silva é um marginal de Minas Gerais, da cidade de Uberlândia, conhecido no mundo do crime como Branquinho. Ele que já tem várias passagens policiais, como, por exemplo, roubo, tráfico de drogas e duas tentativas de homicídio. A primeira delas, no ano de 2012, contra um delegado da Polícia Civil de Uberlândia durante uma diligência policial, em que ocorreu uma troca de tiros e o policial restou baleado. A segunda tentativa de homicídio ocorreu na cidade de Itumbiara, no ano de 2013, quando policiais civis locais tentavam prendê-lo. Também houve troca de tiros e só que, desta vez, ninguém ficou ferido. Posteriormente, a Polícia Civil local teve informações, obteve informações, que ele continuava atuando nessa região e morando em Itumbiara, em um local ainda incerto e praticando outras modalidades criminosas. Diante disso, ontem foi montada uma força-tarefa de investigação e, na data de ontem, foi deflagrada uma operação entre o Gepata e o Genarque e esse marginal foi preso. Os mandados de prisão foram cumpridos e ele foi atuado em flagrante por vários crimes. No momento em que cercamos sua residência, um de nossos policiais saltou os muros e deu a ele voz de prisão e de parada, mas esse elemento não obedeceu, fez menção de buscar alguns objetos que estavam ocultos atrás de uma pia e, nesse momento, foi necessário efetuarmos disparos para que pudéssemos, inicialmente, tentar desestabilizar o elemento e evitar a posterior fuga desse indivíduo. Outros policiais rapidamente saltaram os muros e conseguiram prendê-lo antes que ele conseguisse se evadir pelo matagal lateral. Obviamente, graças à velocidade dos policiais, o elemento não chegou a ter porte imediata dessa arma de fogo, o que acabou evitando um conflito maior no local com troca de tiros. Em uma das duas residências que foi abordada, foi encontrado um artefato exclusivo caseiro, conhecido como cabeça de negro, que é utilizada para roubar caixas eletrônicas, explodir os caixas eletrônicas e, assim, mandar todo o imóvel para os alhos e recolher o dinheiro e causando uma grande destruição. Assim, foi apreendido o artefato, pistolas, revólveres, muita munição e conduzido toda a delegacia regional de polícia para que fosse autuado pelo GENAR. Vou ressaltar que esse cidadão, o Diego Branquinho, ele é extremamente perigoso. Existem rumores, existe, aliás, rumores, não, existe uma confirmação do Estado de Minas Gerais que ele participa de uma facção criminosa e, enfim, ele é um marginal de extrema periculosidade, muito disposto à reação, como de fato já fez por algumas vezes e o armamento, a qualidade do armamento encontrado em sua residência mostra, efetivamente, a sua periculosidade com uma pistola calibre 9mm, com dois carregadores de reserva e farta munição, pistola que tem calibre de uso exclusivo das forças armadas, munições de calibre .40, que é um calibre também restrito a forças policiais e além de um revólver calibre .38 com cano de 8 polegadas.